O Barcelona e o Liverpool foram as duas últimas equipas a carimbar o passaporte para os quartos de final da Liga dos Campeões. No Camp Nou, o campeão espanhol construiu uma vantagem de dois golos, permitiu que o Lyon reduzisse, mas quando os franceses começaram a acreditar, o Barça arrancou para uma goleada por 5-1 no último quarto de hora. Lionel Messi, com dois golos e duas assistências, foi o destaque habitual nos catalães. Em Munique, o Liverpool alcançou uma vitória categórica frente ao Bayern por 3-1. Sadio Mané, com dois golos, foi o herói nos ingleses. O sorteio dos quartos de final terá lugar já esta sexta-feira. O Porto é a única equipa portuguesa ainda em prova.